Ó, tão ali. Pô, cê viu uns rumores ou não? Quer fofocar? É que eu não sei se você acompanha muito, né? Rumores do quê? É, tipo, fiquei sabendo que talvez a Kate entra no lugar do Flamengo no CBLOL, né? Eu vi, ué, de caneta. É, por conta do bafafá que teve do Flamengo lá, eles tão sendo processados, né? A Simplicity, né? Caralho, mãe. Não é o Flamengo. Eu vi o tweet de uma mãe, mano, parece lá, saca. Não, e vai rolar processo, pô, vai rolar processo. Caralho, velho. E aí tem chance da Kate, né? Pegar a vaga. Edu, quem tá gostando a hora dessa? É porque, tipo assim, se rolar isso mesmo, não precisa comprar a vaga, saca? Tipo... Ah, vai ceder. É que, tipo assim, não vai ser 0,800 também, né? De graça. Mas vai ser muito mais barato do que o normal. Entendi. Caralho, nossa. O cara ainda pisou na box, ainda pisou na outra, mano. Mas pediu, hein? Não sabia que tinha box, né? Tom. Tom. Olha a saudade do que a gente ainda não viveu. Dale, Fernando, brigar pros 10? Vamos junto. Já zinho armado aí, mano. O que houve? Agora o chat quer saber o que houve. Você mandou uma fofoca pela... Você ia, gente. Como assim? Pô, louco, todo mundo já ficou sabendo disso aí, pô? Não, acho que tem gente que não tem intuito esse fato. Pô, louco, como assim? O que aconteceu? Ah, não é possível, gente. É mesmo? Não, não é possível saber não. É um resumo, mano? Porque eu não quero falar besteira, né? Porque eu vi só um pedaço. O que rolou é que tava, tipo, tendo falta de pagamento, tendo, como é que fala? Falco de refil também, ou não? Falco de refil? O que que é isso? Falta, falta de refil. Ah, tá. Teve mães de jogadores tendo que, tipo assim, cozinharem da comida lá, tá ligado? Porque o time não estava pagando. Teve abuso psicológico da parte da comissão técnica. Entre outros. Ah, rolou bastante, ó. Coisas diferentes. Até espionagem tinha lá, falava. Que isso, pô. O bagulho tava, mano. Tava, que isso, mano. Sério, pô. Doideira. Você descobrirá o que é beleza de verdade. Caralho, que doideira. Já vi esse filme, ó. Ahn. Porque parece que todo mundo, quando tu entra no Flamengo, mano, acontece algo. Não sei se você já sentiu. Vamos falar o primeiro, TT. Ah, assim, na verdade, posso ser sincero? Pode. Na verdade, foi comigo, né? Ah, foi com você também, né? Na verdade, o primeiro de tudo foi assim, comigo. Na verdade, não foi comigo, né? Foi a situação do Jizu, né? Porque eu fui do primeiro time do Flamengo e o Jizu, eu tive que deixar o Jizu na minha casa por uns três meses, porque o Jizu não tava recebendo. Nesses três meses, eu tive que abrigar o Jizu por uns três meses na minha casa. Você morava naquele apartamento perto da onde nós passamos, quando fiz São Paulo aí? Isso, isso. Era lá, né? Sacou? Pode crer, velho. E aí o Jizu, teve até matéria, o Jizu não queria mais jogar, pô. CBLOL, queria ir embora, tá ligado? Não tava recebendo. Ele tava morando em casa, na minha casa. Mano, mas como assim não tá recebendo, mano? É porque o pagamento vem da gringa, não é, desse do Flamengo? Ah, mano. Uma confusão do caralho. Uma doideira, né? Vai ser uma doideira. É que é a agência que cuida do Flamengo, não é, mano? Sim, sim, é terceirizado. Ah, não. Sempre foi terceirizado, tá ligado? Nunca foi o Flamengo Flamengo. Não é o Flamengo que é assim, né? Ó. Mano, como é que é o esquema? Será, mano? Eles compram um pedaço lá pro True Flamengo? Ou é porcentagem? Será? Se eu não me engano, é assim. A agência gerencia e o Flamengo dá o nome. Tipo, deixa eu usar o nome Flamengo, entendeu? Entendi. Aham. É isso mesmo. E só ele que não recebia, Zinho? No Flamengo? É, o Jizu. Cara, acho que no primeiro um, dois meses tava rolando um negócio diferente de pagamento lá, tá ligado? Mas era burocracia, assim. Tá, rolou. Dá pra dar e vai, hein? Tomar a Fear, talvez você sa... Não, sai lá. Caralho, tinha muita gente... Nossa, tem cinco. Cinco mesmo? Tem cinco, cinco. Batei um, quatro. Dá um, dois, três. Ai, mano. O Riven é foda. Muito cooldown, velho. O cara era cinco mesmo. Acho que eles cobram ali. Ixi. Eu jogando? Pô, que doideira, mano. Mas era só essa mesmo, né, a fofoca aí? Dá-lhe o Iwi. É nóis. Obrigado pelo sub-gift. Mas você teve mais coisa? Mano, então... Não, foi assim... Por cima de agora, do momento, foi só isso aí que eu vi, né? Tipo, Dora Cage podendo pegar a vaga do Flamengo. Mano, mas o Flamengo não tinha já... O Flamengo anunciou o time, né, mano? Pô, que doideira, hein, velho? Aí, será que os meninos vão ficar sem time? Aí, meio que é foda, o cara vai dar doideira, hein, velho? Loucura, loucura isso aí, velho. É que é foda, Caio. É que é foda também. É porque agora o público tá com uma impressão que, tipo assim... É foda, não vou falar isso não. Vou tomar hate agora. Deixa eu falar assim, né? Não, é porque... Não, vou falar agora também. É porque, tipo assim... Agora o público tá com uma impressão que, tipo assim... O monochamp é a salvação do cenário, tá ligado? Como é que é? O monochamp é a salvação do cenário. Todos os pro players são horríveis. Tá que é certo? É foda, pô. Porque não é assim também, velho. Ah, ele soltou uma 10 de gênero aí. Só que daí agora... Todo mundo vai falar, é assim, cala a boca, é assim, tá ligado? Não é assim, tá ligado? Não, a galera sabe, pô. Eles falam na brincadeira, não é não? Não, não sabe. Tem gente que realmente fala isso, truco, pô. Será, mano? É, cara. Fui pra caralho, pô. Dá um critão no mano ali, ó. Caralho. Até o Daniels falou, eu tô brincando, olha lá. E é mentira. Olha lá. Meu amigo. E aí, ó. Tchau. Tchau. E aí, ó.